Sim, estou aqui mais este domingo com o programa Lendo Comentários, Respondendo Perguntas Vamos lá, vamos lá Estefano Nóbrega Estefano é o nome italiano, hein? Eu não poderia gritar, não poderia? Estefano é! Silas, faz o review do Pussy Melter, por favor Pra quem não sabe, Pussy Melter, esse pedal que está aparecendo aqui Que é um pedal que teve edição limitada, acho que teve só mil cópias Foi do Steel Panther, aquela banda que é tipo, tira uma onda de banda dos anos 80 Enfim, quem não conhece Steel Panther E o nome desse pedal que girou uma certa polêmica Enfim, deixa aí no comentário se vocês querem que eu faça o review Eu posso fazer esse review porque eu tenho um aluno aqui, meu, que tem esse pedal e ele ficou de emprestar pra mim Então, se vocês quiserem ver o review do Pussy Melter Um derretedor de b**** A gente pode fazer aí pra vocês Tiago Soares diz Canal do Mestre Silas Tive o prazer de ser seu aluno no MT Há anos atrás Pô, Tiago, que legal, cara Pô, fico feliz Acredito que deve ter um monte de ex-aluno meu aí do MT, Escola de Música e Tecnologia Onde eu dava aula no IGT, Instituto de Gays e Travestis Instituto de Guitarra e Tecnologia Que deve ter uma parte de quem Quem é aluno? Quem foi meu aluno aí? Deixa um comentário Eu fui seu aluno Isso é engraçado Poderia fazer um especial ex-alunos do MT Ô, Tiago Soares, muito obrigado aí pelo seu carinho e audiência E espero que vocês tenham feito bom proveito as coisas que eu te ensinei na Escola de Malas e Traficantes Júlio Custer Silas, comprei o pedal e o meu som ficou animal Rimou Utilizo ele empurrando o Mad Bull que também comprei por indicação sua Poderia fazer mais vídeos sobre amplificadores valvulados iniciais de 15 watts, 20 ou 30 watts? Quais você indica? E a atinuadora, indica algum? Me responde aí Nunca pedi nada Obrigado pelo conhecimento apresentado no canal Tudo que sei de equipamento aprendi aqui Abraços, maldito, miserável Enfim Ô, ô, ô Júlio Custer Custer É com TH, então é Cus Custer Júlio Custer É, o lance é o seguinte O que eu indico Primeiro ele tava falando do Mudkiller Que ele comprou o Mudkiller Que é um pedal que tá aparecendo aqui Ele comprou o Mudkiller e ele está muito satisfeito Isso é muito bom A outra coisa que ele pede pra falar de amplificadores de 15, 20 e 30 watts Qual eu indicaria? Qual eu indicaria? Cara Depende da sua grana Mas Tipo aquele Dark Terror Micro Terror da Orange Que é bem legal Mas assim Tem uns da Júlio Tem Tem uns micro amplificadores digitais A Júlio é Analógico Valvulado Acho que eles tem Alguns Alguns amplificadores pequenos Que eu não lembro o nome agora Mas eu sei que tem umas coisas boas A A outra coisa tem da Nux Só que são digitais São Não aquele micro Micro Mas tem amplificadores de 30 watts De 15 watts Digitais São bem legais também Que tem várias Emulações E aí funciona muito bem Falando de amplificador valvulado Tem aí Se você for pra estratosfera De gastar dinheiro Tem uns micro amplificadores Da Mesa Bug O O Transatlantic Que eu não sei se eles fabricam ainda E tem o O O Mini Rectifier Cara Tem vários Tem tanto amplificador Podia fazer um especial de mini amplificadores Era uma boa Apesar de não ter nenhum Agora tem vários atenuadores de potência aí no mercado É Vamos Vamos pra outra pergunta Que essa pergunta já me encheu Gabriel Ratch Ou Gabriel Rack Eu não sei qual que é isso Silas Você poderia falar sobre aqueles mini amplificadores da Joio Seu canal é ótimo Parabéns Cara Mini amplificadores da Joio Você tem que separar o Joio do trigo Vamos ver aqui Amplificador de Joio Eu sei Eu vou ter Eu acabei de falar agora De um amplificador Joio Bantamp Zombie Parece que é um amplificador de high game Muito bacana E é micro amplificador E é bem bonitinho também 20 watts Pantamp É isso aí Esse amplificador já está aparecendo aqui Bom enfim É Se vocês quiserem Um review aí De amplificadores da Joio Eu sei que tem uma distribuidora aí no Brasil Aí distribuidora do Brasil Manda aqui pra nós Pede pro chinês Mandar que nós faz um review aqui Bagulho é louco Pagando bem que mal tem Outra pergunta aqui De quem? De quem? Alex Silva diz Fala Silas Beleza? Beleza Qual a diferença de timbre Do captador MG57 Para o MGJHB Abraço O JHB Que seria o James Hatchfield Da Bridge E o 57 Na ponte Que são dois captadores MG Ativos Falando isso é o seguinte Se eu não me engano Eu não vou pesquisar agora Mas O O O O James Hatchfield Que é Signature do James Hatchfield É um captador muito legal Que eu tinha Naquela guitarra branca Que tá aparecendo ali no fundo Eu tenho um na ponte Agora na Eu tinha um na ponte E No braço Agora eu só tenho no braço Porque eu pus um 57 na ponte Por que que eu pus um 57 na ponte? Porque ele é de alnico O imã usado Nesse 57 É de alnico E o alnico É uma liga de alumínio Níquel e cobalto E essa liga de alumínio Níquel e cobalto Gera Um som um pouco mais aberto Tem uma diferença harmônica Considerável Se comparado com Captadores de cerâmico O do James Hatchfield Se não me engano É O imã de cerâmico Com os polos Feitos de aço inox O que promove um timbre diferente É uma evolução É bacana demais Adoro aquele captador Tem uma definição matadora Mas eu queria experimentar Enfim Mas a diferença é o seguinte O 57 Vai ser um pouco menos de ganho Só que com uma clareza Só que com uma clareza Muito maior No que diz respeito A médio e médio agudo Já o James Hatchfield Vai ser mais balanceado Mas vai ter uma definição Muito legal Se comparado A outros captadores A MG Tipo 81 Por exemplo Pra ponte Que é de cerâmico Então Eu acho que é isso aí Se eu não falei Nenhuma besteira Eu acho que essas informações Estão corretas Vamos em frente Alex Silva Muito obrigado aí Acho que respondi Sua pergunta Aí tem o Ed Rodrigues Ele diz Estou tentando comprar um desses Está falando do Mudkiller Mas pra mim Tenho dúvida Se ele empurraria A minha pode HD500 Sim empurraria As distorções dela São bem abelhudas Eu já tive um HD500 Eu achei um abelhudo Mas enfim As distorções dela São bem abelhudas Ele definiria mais Essas distorções? Sim Devo ligar ele No effects In da pedaleira Ou na cadeia de sinal comum Na cadeia de sinal comum Na frente Na frente Na frente Frente do amp Frente do pod Pra você dar um boost Aí nas distorções Que você for usar É Abraço Parabéns pelo melhor Canal de guitarra Deste planeta Vai quem um outro Tenha melhores Né Ih Piada cocô Do Ed Rodrigues Mas sua pergunta Foi bem legal É isso aí Vamos para outra pergunta É Essa foi a última pergunta E O bagulho é louco Sendo esta a última pergunta O que temos que dizer? Temos que dizer que Nós temos que dizer várias coisas Primeiro Não se esqueça de se inscrever no canal Se você se inscrever no canal Não se esqueça de apertar o sininho Para você receber as notificações Do que o vídeo Por que a língua enrola Quando a gente fala em vídeo Para você receber as notificações Do que os vídeos entrar no ar E Esse i gigante É porque eu esqueço das coisas Ah sim Não esqueça de deixar um like Ou um dislike Não custa nada Deixar um like aí Para você dar uma Ajuda na divulgação dos vídeos Enfim Deixe um like aí Ou um dislike Não se esqueça de De conferir Se você está afim de comprar Mudkiller Esse pedal aqui Está aí o link Da loja Região Fire Para você A gente envia para todos os lugares Do Brasil e do mundo Bom enfim Esse som que você está ouvindo Do fundo é desse álbum aqui Eu falo isso tudo Fica Tendo cansativo Esse álbum Meu último Nessas plataformas digitais Você pode ouvir no Spotify Na Porra Toda E no Deezer E em qualquer lugar E você pode comprar Cópia física Na loja Região Fire É isso aí gente Vejo vocês Nessa semana que está por vir Que teremos Região Fire Beijos Fui Tchau Tchau